Música Yo zaunitas, eu quero tentar fazer uma série nova aqui, na verdade eu quero fazer uma série de gameplays e coisas do tipo pra tentar explorar um pouco mais os personagens do LoL, eu já tentei fazer isso milhares de vezes e a gente sempre flopa isso mas dessa vez eu espero que dê bom, tá, vai flopar também, já vou dizendo aqui porque eu vi que a galera não tá tão interessada assim no milho após o lançamento dele, tipo, a galera gostou bastante do personagem, mas eu acho que já deu, né, já queimou o que ele tinha que queimar e agora parece que a gente tá vivendo aí novamente o marasmo do League of Legends, infelizmente isso é muito ruim pro meu canal porque eu posto vídeo todo dia, né, então eu não tenho que me dar o luxo de parar de postar, eu tenho que postar todo dia porque eu tenho que ganhar meu salário no final do mês, e aí eu vou lançando vídeo, a galera não tem mais interesse e meu canal vai flopando cada vez mais agora que a gente já passou pela parte do choro do Dark, vamos falar sobre o milho eu joguei uma partida inteira com milho e eu tenho aqui 10 pontos sobre o milho pra trazer pra vocês se eu gostei é muito importante, não esquece de se inscrever no canal se você gostar desses insights, né, de jogador, quem sabe não traga mais vídeos desse tipo aqui pra vocês inclusive já fui jogador desafiante e eu era jogador de ADC e jogador de suporte sendo que jogava competitivamente de ADC, mas vamos lá, no meu coração eu sempre gostei mais de jogar de suporte eu só jogava de ADC, agora eu vou dar um exposed aqui, porque eu não confiava nos meus amigos na época pra eles jogarem de ADC e carregar a partida, então eu jogava sempre de ADC mas a minha função assim que eu escolhia, geralmente quando eu queria me divertir de suporte eu consegui chegar numa liga bem alta na época que não existia Mastery, mas foi Diamante 1 jogando Dinami, né na época que não existia Mastery, que era lá pra 2013, 2014, não sei exatamente já a época mais não mas faz tempão que eu jogava League of Legends, hein, tipo competitivamente vou dizer, né porque depois eu parei, eu acho que eu parei de jogar ranqueado, acho que foi em 2019 mais ou menos assim, sabe, e foi mais por causa das coisas que aconteceram com a minha conta, né que eu já até expliquei que eu acabei tomando aí uma restrição por causa da fila dos Smurfs crotona que a Riot botou e também porque eu desanimei com o ranqueado, eu acho que o ranqueado de League of Legends tá uma merda, tá uma porcaria e vou continuar sempre atacando ele quando eu tiver oportunidade porque quem sabe assim a Riot não muda ele, né mas vamos lá, finalmente falar um pouco sobre o Milho, o novo campeão de League of Legends o Q dele é a principal habilidade que você vai estar utilizando mas não só isso, é a única habilidade que você vai estar utilizando você vai estar jogando de Milho e você vai estar chutando bola o tempo inteiro a única habilidade que você precisa ter na rota é essa daí pronto, você vai sair jogando Q em todo mundo vai causar dano pra caramba, botar pressão, mas é isso o Milho é um campeão que ele se joga com um botão só eu entendo que a Riot queira fazer um personagem mais fácil e analisando bem a circunstância do personagem eu gostei da ideia de ter um personagem que seja jogado nesse nível que seja jogado dessa forma eu não acho que, tipo, a gente precise de mais actions no jogo na verdade, muito pelo contrário, a gente precisa de menos actions no jogo menos personagens escrotos, né, vamos dizer assim mais Milhos que sejam simples de jogar e que tenham uma função mais pré-definida vamos dizer assim como a dele quer ajudar, basicamente esse é o ponto principal do personagem e falando sobre isso, o Q dele é uma habilidade que é bem interessante pra você fazer alguns combos de reposicionamento por exemplo, o adversário tá assim na frente da trap da Caitlyn aí você chuta a bola, empurra o cara pra trás aí ele cai na trap, sabe é mais ou menos essa a ideia eu achei bem inteligente essa mecânica do personagem eu achei bem legal eu gostei muito de ver isso é uma mecânica que é divertida de você jogar com o personagem divertida de você ver acontecer e querendo ou não, tipo, é uma coisa que bota pressão lembrando que a Riot já disse, né, que o Milho vai ser o campeão né, tipo, o melhor amigo da Caitlyn do jogo então, é pra você jogar com a Caitlyn quando você estiver jogando de Milho sempre agora, falando sobre a cura dele, né então, eu poderia até adicionar aqui que a cura e o escudo que o personagem oferece é minúsculo você não vai notar tipo, a cura dele serve pra aplicar passivo pra você causar dano e o escudo dele pra dar velocidade de movimento pra você causar dano também porque o escudo dele é mínimo mesmo no nível máximo, o escudo você não vai sentir diferença é absurdo tipo, o escudo dele é muito menor do que o escudo da N antigo então, se você jogava de N e você achava meio meme aquele escudo dela pô, o que você vai achar do Milho, então, né Milho é absurdamente fraco nesse aspecto ele não tem tanto potencial, assim, de ajudar a sua equipe curando o que é meio grônico porque ele foi feito pra ser um encantador que cura, galera, né mas ele não vai ter tanto poder nisso, não o W dele realmente é uma habilidade muito boa muito legal bem divertido de você utilizar mas não conte que essa habilidade, tipo, vai ser uma cura da Soraka muito pelo contrário no máximo, no máximo, no máximo isso aqui é tipo como se fosse ah, ninguém vai lembrar disso, cara tipo o Ultimate Antigo do Teric, sabe que era mais ou menos a mesma coisa o Ultimate Antigo do Teric, ele dava dano quando você estivesse perto dele tipo, você ganhava dano físico mesmo, sabe e aí ele curava um pouco da sua vida por tempo, sabe não era grande coisa e tinha um feitiço de invocador também que fazia algo parecido, sabe não era uma cura tão grande mas ajudava você a continuar no teamfight lembrando que ele não é um personagem de escaramuço é um personagem de pressão e pra você ficar na rota e ir batendo então a ideia dele é que você entre numa teamfight e que você continue batendo o máximo de tempo possível porque é assim que você potencializa o máximo a passiva dele e o dano que ele pode causar então ele vai ser aquele personagem pra estar sempre em conflito, entendeu contra o time adversário é ali onde ele brilha ele vai perder pra campeão burst, né se pular e explodir ele com dois hits você mata fácil porque ele não tem tanta vida então talvez alguns personagens aí como a Leona, talvez sejam os personagens que vão dar uma coça nele visto que ele não tem uma habilidade de reposicionamento ele tem o escudo que ajuda ele a andar mais rápido mas mesmo assim, né quando ele toma ult da Leona também ele não consegue tirar o ult dela com ultimate, sabe dele, ele tem o cleanse lá mas o cleanse só funciona se ele tiver por exemplo fora de algum tipo de CC, né se ele tiver é mais pra aliados, né é mais ou menos isso então tipo, se o aliado tomou stun aí você ulta aí você tira ele do stun, basicamente tá agora eu vou falar pra vocês mano, é extremamente divertido dar um chute a bola bater, cair atrás bater dano nos caras porque, meu irmão essa bola causa dano pra caceta é muito dano é muito dano que a bola causa a bola cai, explode ali meu irmão é dedo no cu e gritaria na rota inferior é literalmente isso se você tiver jogando contra um personagem tanque ele vai tanquear e não vai sofrer tanto mas se for um ADC se for um suportezinho agressivo tipo Brande meu irmão caraca a dor que essa bola causa meu Deus ele vai tomar uma bolada assim o Messi chuta uma bola na sua cara e morreu pronto é mais ou menos isso que é o milho na rota inferior ele vai ser chato pra cacete nesse aspecto porque é difícil você desviar da bola sabe a bola parece depois que ela bate numa tropa ela vai mirando em cima do campeão sabe parece que ela vai em cima mesmo e é um alcance bem grande é tipo um pouco menor que o alcance da aposta da Morgana e lembrando que ele dá lentidão também então se você estiver com a Caitlyn que é a melhor amiga dele pra rota ela vai em cima do cara e já era meu irmão vai detonar o cara de GWP é muito absurdo muito absurdo mesmo é bom esse aqui eu já comentei mas eu acho que é importante fazer um ponto só pra ele que o milho né ele infelizmente é um campeão extremamente frágil ele vai morrer muito fácil então é um personagem que provavelmente vai ter uma taxa de morte absurda no League of Legends aí porque assim primeiro as pessoas não sabem jogar mais com um campeão que não tem habilidade de reposicionamento todos os campeões do League of Legends tem algum tipo de reposição todos e quando ele não tem ou ele tem uma habilidade ali que faz com que ele fique imortal por um tempo ou que ele desvia de um skillshot por algum tempo ou que simplesmente ele ganha ali um grande potencial de defesa aleatório assim por alguns segundos sabe pra ele sobreviver todos os campeões da League of Legends são assim todos eles tem algum tipo de habilidade de defesa absurda e o milho não tem nem uma habilidade de defesa a habilidade de defesa do milho é o E dele né que é o escudo mas o escudo dele é absurdamente fraco no nível 18 você vai dar tipo menos de 200 de escudo e a velocidade de movimento que você ganha não justifica você tipo utilizar pra reposicionar porque primeiro é 30% né que você ganha e segundo tipo você tomou stun ali já era foi pego em alguma coisa você não tem o que fazer mais não tem nenhuma habilidade que você possa usar o seu W não vai te curar o suficiente pelo menos o seu Q não vai te ajudar o Q dele é bom pra poke né porque ele joga a bola e causa um dano mas é um burst aí depois acabou entendeu o E dele o escudo é absurdo né tipo você vai jogar um escudo o cara vai te dar um tapa vai tirar seu escudo aí você pode até colocar o segundo e tentar sair correndo mas ele pode te matar ali instantaneamente facilmente e o seu ultimate bom como eu disse o ultimate dele é meio inútil se você estiver tentando sobreviver então nesse ponto o melee vai ser muito frágil bom agora falando aqui você vai ter esse é um ponto bem complicado inclusive de discutir porque você vai ser dependente do seu aliado muito dependente o melee é um suporte que ele foi feito pra ser jogado na rota inferior e a Riot sabe que os suportes estão sendo jogados em outras funções seja top lane mid lane coisa do tipo então o melee ele vai ser extremamente dependente do seu aliado jogar da forma certa pra ele conseguir ter vantagem porque o W dele aumenta o potencial do aliado o E aumenta o potencial do aliado o que nem tanto mas se você passar o Q por cima do seu aliado ele vai causar dano na passiva também né e o ultimate bom se você for jogar com um aliado ruim a melhor coisa que você vai ter é o ultimate pra tirar ele da situação merda mas na maior parte das vezes não vai fazer diferença então o seu ultimate praticamente não vai servir de nada a habilidade que tem cento e poucos segundos de tempo de recarga é praticamente um feitiço de invocador aquela habilidade e você não vai ter uma habilidade praticamente porque o seu jogador ali que tá na rota inferior não joga tão bem então você vai depender que ele saiba botar pressão se ele não souber botar pressão então já era você tá com um personagem que é completamente inútil então o milho vai ser dependente demais da equipe e eu acho que isso vai ser um problema muito grande pra solo kill tipo por competitivo talvez não mas pra solo kill com certeza absoluta ele vai ser roubado sinceramente eu acredito que o milho vai ter uma das piores taxas de vitória do League of Legends quando ele for lançado eu imagino que com o tempo ele deve ser bem jogado as pessoas vão ver vantagem no que dele e tals mas ele é aquilo tipo é o one trick pony né o negócio dos Estados Unidos aquela gíria de falar que ele só faz uma coisa e pronto ele é muito bom mas ele só faz aquela coisa sabe mais ou menos isso ele só joga bola e é isso que ele faz na rota é isso que ele faz no mid game é isso que ele faz no late game o dano dele é bem alto o dano dele realmente é muito alto como eu disse pra vocês então você fazendo um build de burst nele você vai sentir que ele vai dar dano pra caramba mas aí a gente entra no próximo ponto que é tipo ele foi feito pra usar o mandato imperial o mandato imperial é um item que ele potencializa o dano que seu aliado causa a sua passiva potencializa o dano que o aliado causa o que dele causa dano do mandato imperial porque ele dá lentidão então meu irmão é a habilidade perfeita essa habilidade é absurda o mandato imperial é simplesmente a melhor skill que o milho pode utilizar no jogo realmente absurda e a partir do nível 3 a Caitlyn ela já vai estar superando o alcance da torre caso você tenha essa curiosidade e entrando já no próximo ponto o buff de alcance é muito roubado o buff de alcance como eu disse é a curinha que fica ao redor cara esse é o ponto do personagem ele vai jogar a cura e pronto você ganha esse alcance e destrói todo mundo a distância e ggwp é muito incrível essa habilidade você não tá ligado como essa habilidade é incrível bom o ponto principal dela é o buff de dano do que o alcance em primeiro lugar e por último essa daqui é bem interessante cuidado pra você não cancelar as skills dos seus aliados é você pode cancelar as skills de manipulação do seu aliado se você estiver jogando o Q dele o Q dele empurra o adversário pra longe e aí por exemplo sei lá alguém jogou o Q sei lá o Blitzcrank puxa você joga um Q e você chuta o adversário vai cancelar o Hulk do Blitzcrank se você jogar o Q não tô nem falando de o Blitzcrank puxar o cara e você empurra ele de volta não ele vai cancelar literalmente vai bater no Hulk o Hulk o cara vai estar vindo e quando pegar na sua bola ele para de vir entendeu então empurrões em geral do League of Legends vão ser cancelados pelo Q dele essa é uma habilidade extremamente spamável então habilidade que passa por cima de muitos ultimates então vai ter muita gente aí cancelando a habilidade por causa disso estragando a jogada então ele meio que tem esse ponto negativo aí de poder estar fazendo isso nas partidas mas em geral eu gostei bastante do Mirio eu espero que vocês também lembrando né esse vídeo aqui é só um recorte do personagem obviamente ele deve fazer muito mais do que isso mas essa é a minha visão sobre ele muito obrigado por assistir até aqui um grande beijo um grande abraço a gente se vê depois e aí Legenda Adriana Zanotto